Olá, esse livro aqui, Ela Seria o Rei, da escritora liberiana Wayeto Moore, é um livro surpreendente, tanto pelos fatos históricos que ele aborda indiretamente, quanto pela construção dos protagonistas e também pela escolha da narradora. Se não fosse um livro, se fosse, por exemplo, um filme do diretor italiano Sergio Leone, Ela Seria o Rei, seria chamado de A Bruxa, O Forte e O Invisível, porque o livro é uma história de encontros e desencontros que junta três personagens improváveis e que acontece no início do século XIX. Bessa, June Gray e Norman são os protagonistas. Cada um deles tem uma característica diferente, cada um deles vem de uma região diferente do Atlântico. A Bessa, que é essa pessoa que aparece aqui, nessa encadernação super bonita, ela é da etnia Vai, que é um dos vários grupos étnicos que compõem hoje a Libéria e os Vai hoje estão divididos entre a Libéria e a Serra Leú. No dia que ela nasce, ela é amaldiçoada na aldeia dela e ela passa a ser encarada como uma pessoa que traz má sorte, ou uma bruxa, como ela é tratada aqui no livro. Quando ela se torna uma jovem, a Bessa descobre que ela não pode morrer. O Juni Day, ou Moses, como está no livro, ou traduzindo em português, Moisés, ele nasce numa fazenda no sul dos Estados Unidos, na Virgínia, e quando ele se torna jovem, ele descobre que ele tem uma força descomunal e que ele é invunderável. O terceiro personagem chama Norman Aragon, e ele nasce na Jamaica. Ele é filho de um branco, um ocupante colonial britânico, e de uma mulher negra, uma marum, ou uma quilombola, da Jamaica. Quando ele se torna jovem, o Norman descobre que ele herdou os dons da mãe e que ele consegue ficar invisível. Antes que você pergunte, não. Eles não vão se juntar para se tornarem os vingadores do século XIX, até porque esses dons estão muito mais ligados à conexão com as crenças religiosas e à ligação primordial de nós, seres humanos, e dos povos negros africanos e das afrodiásporas com o mundo do além, do que esses dons são manifestações de superpoderes, como a gente está muito acostumado hoje por causa dos filmes de Sutererói. Mas cada uma das histórias desses três protagonistas é totalmente envolvente. A gente fica à espera do momento em que os três vão se encontrar e também em quais circunstâncias eles vão se reunir. Uma beleza à parte é também acompanhar a história da Charlotte, que não chega a ser uma protagonista, mas ela tem uma história importante, um momento importante do livro. Porque ela é a mãe da June Day, ou do Moses, ou Moisés, e é muito bonito na narrativa quando a gente descobre como ela se torna a narradora. E algumas das pistas de como ela se torna a narradora estão aqui na capa do livro. Essa edição aqui, que é belíssima, da Dark Side. Essa ficção histórica aqui, ela acontece entre as décadas de 1820 e 1840. E tem vários panos de fundo históricos ali. Os Estados Unidos escravagistas, de antes da Guerra de Secessão, que é a história do June Day, a ocupação colonial britânica na Jamaica, depois que eles expulsam os espanhóis, e o fim da Guerra dos Maroons, ou da Guerra dos Quilombolas, que acontecem duas guerras entre os britânicos e os quilombolas jamaicanos, que aí envolve a história do Norman Aragon, e também a criação da própria Libéria como um país. E mais do que isso, como a Libéria se torna a primeira república do continente africano, fundada em 1847, por ex-escravizados e por famílias negras libertas e livres, que foram levadas dos Estados Unidos de navio para cá, nas primeiras décadas do século XIX. A gente discutiu esses panos de fundo no último encontro do África em Livros, em julho. Se você quiser entrar no nosso grupo, é só você pegar as informações que estão aqui embaixo, nos links aqui de baixo, ou se você estiver assistindo esse vídeo no Instagram, é só você clicar no link da bio aqui em cima. Em agosto, a gente vai falar sobre esse clássico aqui da literatura angolana, Mayombe, do Arthur Carlos Pestana dos Santos, mais conhecido como Pepetelo. É um livro dos anos 80, que foi editado aqui pela editora Leia, e que fala sobre a rotina de um pelotão angolano que atua nas selvas do Mayombe, mais ou menos aqui, no norte de Angola, durante a Guerra de Independência. e vai ser usado por aqui. É isso aí, vamos lá. Vamos lá.